A Praia do Feial em Vila de Prado encheu-se de populares que cumpriram a tradição de dar um mergulho no primeiro domingo do ano. A iniciativa Vamos Fazer do Primeiro Domingo do Ano um Dia de Verão foi criada por Mouzinho, que não contava com tanta afluência para o mergulho. Estava à espera de tanta afluência no dia 2? Num início, num início do mergulho, no início do pensamento de hoje, não gostava de contar com tanta gente. Mas depois que o desenrolar dos acontecimentos eram, opá, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, e como venho, temos aqui cerca de 180 pessoas. E, sei lá, pá, e mil pessoas a ver também, ou mais que isso. Mas para nós isto também funciona como vacina, isso é importante. Convida as pessoas a virem visitar aqui a Vila de Prado e a Praia do Feial. Sim, e é muito bom em termos de, não só a praia, em termos da própria vila. A própria vila é uma vilazinha que temos cá toda a gente, temos de tudo por cá. Quase pode viver sem sair da Vila de Prado. Em termos de praia, isto é um espetáculo, como estão a ver. Depois, o rio, que é uma piscina, podemos falar que é uma piscina gigante, com um espelho de água espetacular. Sem perigo nenhum para as crianças, principalmente. Quer também deixar o convite ao nosso Presidente da República para vir cá um dia, fazer um mergulho com o Mouzinho? Sr. Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, os pradienses e os bracarenses, também poderemos dizer, todo o distrito, gostavam que o senhor passasse por cá um dia para fazer um mergulho, porque isto por aqui é muito exigente. O senhor ia gostar, talvez nunca mais cheguei-se daqui, aí lá. Eu acho que todas estas iniciativas são boas para promover, neste caso, aqui a Praia do Feial. E também há um bom convívio, há que promover esta brincadeira e esta boa disposição. O evento tem como objetivo o convívio e dar a conhecer a Praia do Feial em Vila de Prado, que é separada de Braga pelo rio Cávado. E aí Obrigado.